Música Bom dia, meu nome é Sullivan França e estamos iniciando mais uma edição do programa Foco e Gestão. Primeiro, quero agradecer todo o carinho, e-mails, telefonemas e mensagens que recebemos nas redes sociais sobre a estreia do programa na semana passada. Foram muitas pessoas que me procuraram e eu quero realmente agradecer todo esse retorno que eu recebi de vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que nos mandou mensagem. Isso me leva a crer que estamos no caminho certo, porque o nosso objetivo é levar para você, telespectador, para você, profissional de RH e de tantas outras áreas, o que há de melhor e mais inovador em relação a temas importantes e vitais no seu dia a dia. Aqui, falamos de assuntos importantes, abordamos de maneira aprofundada e ao mesmo tempo leve, falamos de desenvolvimento de competências, de liderança, empreendedorismo, tudo de um jeito que você possa traçar sua meta, melhorar sua performance, seja ela pessoal ou profissional. E lembrando, como o próprio nome do programa diz sobre o mundo competitivo e quem vivemos, foco, por exemplo, temos que desenvolver nossas competências cada vez mais e algumas delas são muito importantes para o resultado que você quer alcançar. É necessário visão e perseverança para atingir esses objetivos, sempre com ética e valores. Certamente, quem segue esses caminhos vai chegar no ponto desejado de maneira mais rápida e certeira. As pessoas que têm metas, sonhos e objetivos são aquelas que realmente fazem a coisa acontecer. E falando assim, parece fácil manter o foco, não é mesmo? Mas não é nada fácil, não. Existem muitos obstáculos e questões que sempre desviam a atenção e fazem com que as pessoas muitas vezes desperdicem o tempo delas próprias e pior dos outros ao seu redor. Você já sabe, todos os sábados, entre 9 e 10 da manhã, vamos trazer tendências, dicas e temas relevantes sobre gestão de pessoas, carreira, para ajudar você a ser um profissional ainda melhor. No programa de hoje, vamos falar de assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Já teve que sair correndo do trabalho para resolver um problema pessoal? Seu filho já ficou doente e você mal conseguiu se concentrar em um relatório? Hoje, você vai ver uma reportagem sobre como algumas empresas ajudam a conciliar família e trabalho. E sobre trabalhar de bermuda, que tal? Também vamos falar sobre as mudanças de dress code, que nada mais é que aquele conjunto de regras sobre como se vestir num ambiente profissional. É bom saber que eu trabalho numa empresa que me valoriza, independente do que eu uso no dia a dia para me vestir. E sim, valorizo o meu trabalho e meus resultados. E hoje o foco gestão está imperdível, não saia daí. E para começar, vamos aos assuntos curiosos do quadro Giro no Mundo. Carteira no óculos A Visa está testando óculos de sol que permitem a realização de pagamentos. O produto é equipado com um chip e utiliza uma tecnologia sem fio que consegue substituir os cartões de débito e crédito tradicionais. A transação é realizada apenas aproximando o acessório da máquina de cartões. Fiquei pensando aqui, uma ideia interessante para aqueles dias de praia e de piscina no qual você não quer levar o seu cartão de crédito. De repente o óculos pode ser uma ótima alternativa. Casa em 24 horas Uma startup norte-americana conseguiu construir uma casa em apenas 24 horas utilizando uma impressora 3D. O resultado foi um lar totalmente funcional até com isolamento térreo. A empresa diz que a construção é segura e pode resistir por pelo menos 175 anos. Já pensou se essa moda pega? Tá aí o fim daquelas obras e construções intermináveis que normalmente você programa um período e passa pelo menos o dobro. 24 horas, o celular pode estar pronto. Tecnologia em um átomo Você já imaginou guardar 35 milhões de músicas em um aparelho do tamanho de um cartão de crédito? Pois isso será possível segundo pesquisadores da IBM. Eles desenvolveram um disco rígido que armazena dados em um único átomo. A descoberta pode gerar uma revolução no setor, já que os dispositivos atuais precisam de pelo menos 100 mil átomos para armazenar um único bit. Eu não sou tão antigo assim, mas eu me recordo de disquetes bem grandes. Hoje, a coisa tem diminuído tanto. Olha que ponto estamos chegando. Inteligência artificial. O empresário Elon Musk está trabalhando em um sistema para unir cérebro humano e inteligência artificial. Muita gente deve estar fazendo fila para conseguir isso. O objetivo da Neuralink, empresa criada por ele, é criar dispositivos que podem ser implantados no cérebro. O criador afirmou que a ligação entre homem e máquina pode aumentar a memória e até permitir uma interação direta com computadores. Nossos problemas acabaram. Hoje você já pode adquirir inteligência artificial. Conectados. A Azul Companhia Aérea lançou um aplicativo para se conectar com seus mais de 10 mil funcionários espalhados pelo país. A ideia é estimular a união entre todos. Pelo celular, é possível acessar informações da empresa, fazer pedido de férias e saber até sobre escalas de voos. Além disso, tem também uma espécie de Instagram interno para que todos possam compartilhar imagens do seu dia a dia. Anticorrupção. Um grupo de brasileiros criou um projeto que utiliza inteligência artificial para identificar gastos suspeitos de políticas. Apelidado de Rose, o robô consegue analisar dados disponíveis no site da Câmara dos Deputados e classificar os nossos políticos como suspeitos ou não. Depois, é feita uma análise manual e, por último, a denúncia é enviada à Câmara dos Deputados. E uma auditoria é aberta. Até agora, o sistema detectou mais de 3 mil reembolsos suspeitos. Rose, você vai ter muito trabalho. Eu tenho certeza que esse robô vai trabalhar e muito nesse país. Sem trânsito. Cientistas da computação de uma universidade de Singapura desenvolveram um algoritmo que pode melhorar o trânsito de grandes cidades. O objetivo do sistema é diminuir os engarrafamentos e verificar outras questões que causam problemas no trânsito. Fico imaginando esse algoritmo em São Paulo. Ele vai ter que controlar o trânsito, chuva, alagamento, buraco, motoqueiro que bate no seu retrovisor e até os sinais que param do nada. Delivery. A pizzaria Domino's vai utilizar robôs para fazer entregas na Europa. A pequena máquina alcança 6 km por hora, carregando uma carga de até 9 kg e anda apenas em calçadas para não atrapalhar o trânsito. Para receber a pizza quentinha, o consumidor vai inserir uma senha e retirar ele mesmo a caixa da bolsa térmica. O programa de testes será realizado na Alemanha e Holanda já nos próximos meses. Eu fico imaginando este robô aqui no Brasil, com essas calçadas que nós temos. Imagina, em quanto tempo essa pizza chegaria na sua casa e como ela chegaria de tanta oscilação. Uma loucura, né? No próximo bloco, teremos uma entrevista com Cedric, presidente da Decathlon no Brasil. O Foco em Gestão volta já. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade, experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Foco em Gestão. Vamos receber no estúdio o presidente da Decathlon no Brasil, Cedric Brewer. O Cedric, que comanda aqui no Brasil a maior rede varejista do mundo de artigos esportivos, vai contar para a gente a trajetória dessa empresa francesa criada em Lille em 1976 e que já conta hoje com mais de 1.200 lojas em 30 países. Aqui, a Decathlon chegou há 15 anos e já tem mais de 20 lojas. O Cedric também é capa da edição da revista Slack. Agora, ele sai da capa da revista e vem aqui nos nossos estúdios conversar um pouquinho com a gente. Eu acompanhei a matéria na capa da revista Slack e uma coisa que eu achei muito interessante é a paixão pelo esporte, que é um slogan da empresa. Como é que vocês tratam isso dentro da empresa com os colaboradores? Na verdade, isso começa desde a contratação, porque a gente trabalha como esporte, então a gente só contrata funcionários, colaboradores que têm vontade de praticar esporte, que têm o esporte como paixão na vida. Então, desde o processo de contratação, a gente já traz umas dinâmicas esportivas dentro da empresa para identificar, na verdade, o espírito esportivo. Mais do que o nível da prática, o que interessa a gente é ter o espírito do esporte, de jogo coletivo, de desafio, de superação. São os valores do esporte que interessam mais na contratação. Isso é um pré-requisito na contratação, então? Completamente. Então, imagino eu que depois de uma contratação, é importante fazer algum trabalho para que esse colaborador se mantenha motivado, inclusive, na prática de esportes. Além da motivação pelo trabalho, uma motivação na prática de esportes. Como é que vocês encaram isso? Então, na verdade, a gente tem duas coisas. Primeiro, a gente pratica esporte dentro das reuniões coletivas, então, de tradição da empresa, em todo lugar do mundo, a gente faz uma reunião como colaboradores e a gente junta uma prática esportiva. Pode ser escalada, na última reunião a gente fez stand-up paddle junto com a equipe. É uma maneira de juntar a paixão, mas também criar um espírito coletivo. Então, as pessoas fazendo esporte junto, compartilhando a paixão deles, tem um efeito muito benefício na empresa e na relação entre as pessoas. Então, a gente junta o agradável e o útil em termos de management. Perfeito, interessante. Eu acredito que nessas dinâmicas, nessas práticas, certamente quem é gestor, quem está numa posição de liderança, deve, com uma certa frequência, identificar possíveis talentos nessas práticas. Talentos para alguma, pode ser até para algum esporte, mas muitas vezes para alguma coisa dentro da própria organização. Como é que vocês lidam com talentos dentro da empresa? A Decathlon tem um sistema de recursos humanos que é descentralizado e que valoriza a liberdade e a responsabilidade. Então, a gente funciona como vários times de esportes coletivos. Cada líder, líder de loja, líder de departamento, ele é o coach, o responsável pela equipe dele. Então, ele que é o primeiro responsável para identificar as personalidades, os talentos de cada um e remanejar o seu time de acordo com as qualidades de cada um. A gente acredita que o importante é colocar as pessoas certas no lugar certo. O atacante tem que ser na frente e o zagueiro tem que ser atrás. O atacante tem que atacar. Exatamente. O defensor tem que defender. E a gente tem que ter esse perfil diferente, essa variedade de perfil dentro da empresa que faz a riqueza. E isso cabe ao próprio líder de cada departamento identificar essas pessoas. Para depois dar um espaço de liberdade para eles jogarem, identificando as regras dos jogos, elas têm toda a liberdade de atuar. Então, a gente tem um sistema onde você nunca pode, a gente não pode te impor um colaborador. Se você está dentro da Decathlon, você é um líder de um time, você vai escolher seus colaboradores. Se você vem para mim e fala assim, eu não acredito que essa pessoa vai encaixar no meu time, ela não tem o perfil que vai dar um bom equilíbrio no meu time, você tem toda a liberdade de não integrar essa pessoa dentro da sua equipe. Perfeito. Eu imagino que isso pode ser uma estratégia que acaba maximizando a performance dos times, com certeza. Com certeza. Se nós fizermos uma metáfora aqui, pensando um pouco sobre o esporte aplicado aos negócios, a gente olhando para o esporte, no esporte a gente está buscando sempre alta performance. E muitas vezes no esporte, um erro pode ser fatal. Um erro pode prejudicar significativamente o resultado. Como é que vocês na Decathlon lidam com a questão do erro, do erro de um colaborador? Na verdade, eu acredito, e a empresa acredita, que o erro é muito importante. Tem que errar, porque você assim se constrói. Se você não erra, quer dizer, você não arrisca. Então, a gente tenta ao máximo promover a iniciativa. E a partir do momento que você promover a iniciativa, você tem que assumir que o erro vai acontecer. Mas um erro que tem um bom debriefing, um erro que seja trabalhado depois para não se repetir, ele é uma maneira de melhorar o desempenho do colaborador, mas também da empresa explorar novos caminhos. Então, a gente sempre fala que tem que errar e pode errar. É bom errar. Lógico que a gente vai conter os dois erros. Um erro que custa um pouco e um erro que coloca a empresa em risco como um todo. Mas hoje, se a gente pensa um pouco, qual colaborador dentro da empresa pode fazer um erro tão forte que ele vai colocar a empresa em risco? Nenhum. Quando você abre a possibilidade para erros, certamente você não limita a criatividade dos colaboradores. Seria mais ou menos essa a intenção? Exatamente. Fortalecer e incentivar a criatividade e a inovação dentro da corporação? Exatamente. A gente promove a tomada de iniciativa para depois fazer um debriefing. Vou te dar um exemplo claro. Eu tenho unidade no Brasil inteiro. Tenho 21 unidades aqui no Brasil. O diretor da loja toma iniciativas de parcerias, de management, de organização do layout. Ele vai tomar essa iniciativa. A gente vai medir o resultado que ele tem. Se uma coisa que funcionar, ele vai compartilhar com as outras unidades. Se uma coisa que não funcionar, ele vai também compartilhar por que não funcionou para criar um valor agregado a nível da empresa. Esse erro, a gente não vê ele como uma perda, mas sim com um investimento numa nova tentativa de progredir, que não deu certo, vamos para outro caminho. E a gente não sanciona o erro. Isso é muito importante. A gente fala que você tem o direito de errar. Isso é muito importante desde a integração do colaborador dentro da empresa. Pelo que eu entendi, parte daquele pressuposto assim. Mesmo errando, nós temos algo que nós acabamos aprendendo. Então, a empresa foca sempre no aspecto positivo daquele erro. O que aconteceu no erro e o que nós aprendemos com isso, olhando para boas práticas? É isso? Exatamente. E assim, a gente ganha também porque a gente controla menos. A gente, toda a energia da controladoria, a gente está limitando o máximo os controles e os níveis de hierarquia. Porque você tenta ter o máximo de organização horizontal para ter menos controle. Todo o dinheiro, o recurso que você colocar na controladoria, a gente tira ele e ele vira um recurso para a criatividade. Vai gerar, vai criar alguns erros, tudo bem. Mas, na média, a soma dos acertos vai ser muito maior que a soma dos erros. E assim a empresa vai para frente, ela progrede e a gente cria um ambiente vivo, onde eu não tenho uma pessoa que é o CEO que decide, mas 1.500 pessoas aqui no Brasil, 70.000 pessoas no mundo, que vão tomar iniciativas, fazer a empresa mudar e a empresa muda da base para o top e não do top para a base. Então, a gente cria as condições da liberdade e da responsabilidade dentro do ecossistema, mas a gente acredita que a força viva da empresa é quem está no terreno. E o vendedor, o gerente, que tem contato com o cliente, ele entende melhor do que eu, que já estou em um cargo mais de supervisão. Então, eu tenho que escutar ele e aceitar as iniciativas dele, errando ou acertando. Se nós pudéssemos resumir aqui o modelo de gestão da Decathlon, é liberdade, criatividade e inovação, Cedric? Liberdade, criatividade e inovação e responsabilidade. E responsabilidade, perfeito. Então, a gente procura esse perfil. Que nem no esporte, quando você pega a bola, tem um momento que você tem que decidir se você vai passar para outro ou se você vai tentar... Você tem que ser criativo. Você vai fazer o gol, vai ter que ter acerto e a sua decisão. E a gente acredita que as pessoas são responsáveis. A gente procura esse perfil de gente que toma iniciativa e que quer criar dentro da empresa um negócio, na verdade. A gente quer, eu procuro a palavra, empreendedor dentro da Decathlon. O espírito empreendedor. O empreendedor intrasocial, que é isso que se fala hoje. Exatamente. É isso que a gente quer. Perfeito. Então, dentro desses quatro aspectos. Então, nós temos liberdade, criatividade e inovação com responsabilidade. Exatamente. Com esses... Apoiado nesses quatro pilares, como é que a Decathlon trabalha o desenvolvimento dos seus líderes dentro da organização? Todos os líderes da Decathlon, eles começam a trabalhar numa operação. Então, eles vêm sempre dentro da empresa. A gente tem muita promoção interna. Existe essa política. O líder surge dentro da organização. Exatamente. Eu, personalmente, comecei como gerente de loja. Eu fui diretor de loja e fui subindo dentro da organização. Então, um líder de produção vai começar como engenheiro trabalhando no produto. A gente acredita que isso permite garantir a coerência da cultura da empresa, mas também em modo operacional de tomar decisões não teóricas, porém ligadas à operação. Então, isso é o que a gente espera. O líder tem mais um papel de coaching e de abrir o espaço e criar as condições, as estratégias para a pessoa que está um pouco mais no terreno, na operação. Engajar o colaborador para que ele participe mais, seja protagonista ali no dia a dia. Sim. E, na verdade, a gente fala da mesma língua. Porque quando eu sou como gerente de loja, eu já operei. Eu já sei o que é uma relação com o cliente. Eu sei o que é a relação no dia a dia. Eu sei a operação da loja. A gente sabe o que ele passa no dia a dia. Então, a gente fala a mesma língua e, normalmente, assim, eu não tomo decisões desligadas da realidade. Eu tomo decisões que são ligadas à realidade da operação e eu escuto muito a minha equipe. É muito importante que todos os líderes da empresa guardem um contato muito perto da operação, sempre. Então, a gente tenta limitar ao máximo os níveis de reação aqui dentro da empresa. Ok. Você tem que me dizer uma coisa. Você me deixou curioso com uma informação agora. Você disse que começou como gerente de loja, diretor de loja e chegou hoje na presidência da Decathlon. Quanto tempo foi essa trajetória e como é que foi essa trajetória para você? Foi 18 anos. 18 anos. Eu diria que eu não vi o tempo passar porque foi muito rápido. Eu sempre fiquei três, quatro anos em cada cargo no máximo. Mas foi apaixonante porque eu entrei na Decathlon pela paixão do esporte. Eu comecei na operação de loja. Eu tive a oportunidade depois de ir na França para ocupar um cargo dentro das marcas. A gente tem 20 marcas próprias. E também na Queixua, que é uma marca que está na frente do Mont Blanc. Então, para quem gosta de esporte de montanha, foi um sonho de trabalhar lá. Trabalhei lá, fiz um percurso completo lá. Voltei na base, voltei na base dentro dessa outra operação e depois voltei para o Brasil. Então, foi um percurso rico. A gente valorizou muito esses percursos que a gente chama de zig-zag. Ou seja, você está no varejo, passa na marca, amanhã você pode estar na controladoria financeira, amanhã você pode estar na logística, amanhã você está em outro país para fazer produção. Isso é muito valorizante. E a gente acredita que as pessoas que têm um percurso mais rico, depois vão ser melhores líderes. Porque elas têm um entendimento completo da operação da empresa. Vivenciaram praticamente quase o todo dentro da organização. Me diz uma coisa, hoje com esse cenário que nós temos no Brasil, não é novidade para ninguém, tudo o que está acontecendo aí, o que vem acontecendo, pelo menos nos últimos dois anos. O que você diria que para 2017 é o maior desafio da Decathlon? O maior desafio da Decathlon é acompanhar o crescimento humano junto com o crescimento das operações. Porque para a gente, a gente está tendo um crescimento de 15% há dois anos. Então, a gente está em fase de expansão. A gente vai abrir entre quatro e seis lojas esse ano. A gente está com uma aceleração rápida de aberturas. E o meu grande desafio é conseguir justamente contratar, formar, fazer crescer os futuros líderes da operação do Brasil. Eu preciso de gente que começou na base, que tem tempo de madurar a experiência de manager, de coach, para assumir uma liderança com a cultura da empresa e os valores da empresa. Porque quando eu abro uma operação em Brasília, longe da base, um país muito grande, o Brasil é um continente. É um continente. Quando eu tenho um líder que está lá em Brasília, ele tem que carregar os valores da empresa, todos os management, porque ele está sozinho. Ele é a referência da equipe dele. Então, ele vai impactar sobre 60, 70 pessoas. Para mim, o grande desafio é conseguir crescer sem perder meu DNA, sem perder minha cultura de empresa, que faz o sucesso da Decathlon. Porque é muito comum você, numa distância geográfica como essa, você acabar perdendo a cultura da empresa. As pessoas estabelecerem a cultura da região, propriamente dito. Da região ou da experiência própria. Então, é por isso que a gente gosta de ter alguém que já tem 4 ou 5 anos de empresa, porque ele já criou um veículo, ele já integrou dentro da personagem dele os mecanismos do management da Decathlon, que é inspirado do esporte, dessa liberdade e responsabilidade, de ser capaz de dar espaço para as pessoas errar, de ser capaz de aceitar que um colaborador vai errar e não sancionar. Isso não é muito fácil. É difícil de aceitar a pessoa errar dentro do seu perímetro. Mas você tem que estar muito seguro como líder para fazer isso. Legal. Eu imagino que por tudo que você comentou aqui, todo esse trabalho com desenvolvimento de líderes, vocês devem trabalhar com coaching dentro da Decathlon. Qual a sua opinião sobre o processo de coaching dentro da Decathlon? O que vocês vêm fazendo com relação ao coaching? O coaching, ele tomou um espaço muito maior dos últimos 4 anos para cá. Na verdade, a Decathlon sempre teve uma cultura de responsabilidade, de autonomia, que eu estou te falando. Mas há 4 anos, o novo CEO da Decathlon, ele entrou no processo de liberação da empresa. Um movimento que aconteceu no mundo. No Brasil, tem referências como o Ricardo Semler, que lançou isso nos anos 80. Mas um movimento muito forte na França também, como a Favi, que é uma fábrica que tem uma autonomia de gestão. E o líder da Decathlon, ele lançou isso. E a formação coach, ela ficou fundamental dentro dessa nova organização. Porque a partir do momento que você descentraliza a responsabilidade, deixa cada país autônomo, aparecem muitas perguntas, muitas dúvidas. Aonde eu vou? Como que eu vou? Quais são os riscos que eu posso tomar? E como a gente não quer engessar através de uma líder nessa forte, a gente entra como coaching, onde a relação vai ser mais natural, mais sincera, para fazer a pessoa crescer. E focado em relação, né? Exatamente. Cedric, eu ficaria aqui o resto da manhã conversando com você, batendo um papo, porque me encantei pelo modelo de gestão da Decathlon. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou, tá? Você não saia daí. Voltaremos daqui a pouco no próximo quadro com uma entrevista em conciliar trabalho e família. Te espero daqui a pouco. Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia? Onde trabalhar? Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Foco e Gestão. Quantas vezes você perdeu a concentração no trabalho por causa de um problema familiar? Quantas vezes você teve que sair correndo para buscar um filho na escola? Bom, essas são situações que todos passamos no dia a dia. Como achar o equilíbrio adequado entre trabalho e vida cotidiana? Há estudos que dizem que a quantidade de horas que você passa no trabalho pode pôr em risco a relação familiar. Foi pensando em todos esses aspectos que muitas empresas começaram a investir em ações e benefícios para ajudar na hora de conciliar família e trabalho. Vamos ver na reportagem. Mensagem no WhatsApp, e-mail e o telefone que não para de tocar. Está cada vez mais difícil conciliar trabalho e família. Mas e se o escritório pudesse estar mais perto de casa e de todas as atividades do dia a dia? Grandes empresas têm apostado nessa prática para garantir um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Benefícios diferenciados, como academia e salão de beleza, dividem espaço com outros mais tradicionais, como horário flexível e opções que permitem aos pais ficar mais próximo dos filhos. Neurofarm, indústria do ramo farmacêutico, dezenas de colaboradores recebem o benefício de licença maternidade e auxílio creche. Hoje, são 144 crianças de 4 meses a quase 6 anos, divididas nas unidades de Itapevi e Campo Belo, ambas em São Paulo. Podendo estar perto dos filhos, os pais retornam ao trabalho muito mais motivados e focados. É o caso da coordenadora de exportação, Helene Quintela. Mãe de uma menina de 3 anos, ela conta que consegue trabalhar muito mais tranquila, sabendo que a filha está em segurança e há apenas alguns passos de distância. Essa política portas abertas, eu posso vir à creche a qualquer momento do dia. Se a minha filha estiver doente, eles me ligam, olha, ela está com febre, a gente está medicando, qualquer coisa a gente te avisa, você vem aqui buscá-la para levar para o meu hospital, para a pediatra, enfim. Na hora do almoço, eu posso vir vê-la, se está tudo bem, se ela comeu, se não comeu, acompanhar o soninho, então é bem legal. As creches oferecidas pela empresa ficam localizadas dentro das próprias unidades e mantêm uma política de portas abertas, como explica a coordenadora de benefícios, Márcia Gifu. Nós temos portas abertas, qualquer dúvida que o colaborador tenha, meu filho não está se alimentando adequadamente, ele pode vir, conversar com uma médica, conversar com a nutricionista, enfim, portas abertas. Horário de almoço também, dá uma olhadinha, se estão dormindo, se está tudo bem. Então, essa facilidade de ter a creche ao lado da empresa é muito positiva para os nossos colaboradores. A empresa investe por ano cerca de 3,6 milhões para manter os benefícios aos colaboradores. E entre todas as possibilidades oferecidas, aquelas que permitem um maior contato com a família são as que têm mais aprovação dos funcionários. Nós também temos um benefício que é o horário flexível, onde o colaborador pode, conforme as suas necessidades, adequado às 6h30, às 9h30 da manhã, ele tem essa facilidade para entrar. E também, se ele entrar mais cedo, ele pode sair mais cedo, ficar com o seu filho por mais tempo, enfim. Também temos a sexta-feira curta, onde nós trabalhamos 6h, que também você tem um benefício incrível. Ah, eu quero ficar mais com o meu filho, eu posso passar em consultas médicas, enfim. Também é um diferencial. A satisfação de um dos melhores benefícios que nós oferecemos é a creche. Então, a avaliação é de 99,5 ou, às vezes, tem anos 98,5, mas é um grande diferencial. No fim do dia, políticas como essa fazem bem para todos. Ganham os pais, que podem ficar mais perto dos pequenos, os filhos, que recebem mais atenção dos pais, e a companhia, que amplia a produtividade e ainda garante um funcionário trabalhando muito mais feliz. Sabemos que essa não é uma iniciativa muito comum. Embora é uma iniciativa muito interessante, eu, particularmente, mexo e vira, estou em algumas empresas. E posso te dizer que isso não é nada comum, principalmente no mercado brasileiro. Sabemos que, de fato, isso vai conter, essa iniciativa pode contribuir muito com a qualidade de vida dos colaboradores, como também com a qualidade de vida de seus filhos, como a gente viu na reportagem. O simples fato do profissional saber que seu filho está ali próximo e que ele pode atendê-lo a qualquer momento, certamente o deixa mais tranquilo para que ele possa focar nas suas atividades do dia a dia e, com certeza, entregar muito mais resultados do que a corporação espera. Com certeza, é um impacto direto na maximização de performance desses colaboradores. O alcance de metas e objetivos passa, muitas vezes, a ser consequência da qualidade de vida que eles estão obtendo com iniciativas como essa. Eu posso lhe dizer uma coisa. Hoje, um grande desafio nas organizações é tornar a organização suficientemente interessante para quem está fora querer entrar e para quem está dentro não querer sair. E isso nós vimos nessa reportagem. Uma iniciativa muito interessante que faz com que alguns profissionais que estejam fora queiram entrar em organizações assim. E profissionais que lá estão valorizem e permaneçam nessa organização. Vamos iniciar o nosso quadro O que, quando e como. O tema de hoje é empreendedorismo. De acordo com o dicionário AIS da língua portuguesa, a palavra empreendedor se origina do latim empreendere, que significa decidir, realizar uma tarefa difícil e laboriosa. Empreendedorismo, na verdade, é isso e muito mais. Empreendedorismo é um comportamento. É tirar os seus sonhos do papel e não ter medo de fazer algo que você esteja certo do sucesso. É estudar. É se atirar sabendo que em tudo há riscos, mas também há ganhos reais. É colocar em prática todas as suas ideias, criações, imaginação e dedicar todo o seu esforço a isso. Empreendedores questionam sempre a realidade, buscam um novo jeito de fazer e de pensar. Eles fazem acontecer uma nova evolução todos os dias. O foco dessas pessoas está em trazer inovação e em solucionar problemas do dia a dia, que muitas vezes passam despercebidos. O perfil empreendedor se manifesta de diversas formas. Você pode ser um idealizador nato, com um faro para oportunidades e boas ideias. Mas também é possível desenvolver essa habilidade no decorrer da vida. Como? Estudando muito e tendo como inspiração grandes empreendedores de sucesso. Leia sobre eles, entenda suas trajetórias e busque trazer para o seu universo, para o seu momento, as melhores práticas que fizeram com que esses profissionais chegassem lá. Aliás, falando em como se tornar um empreendedor de sucesso, vale lembrar que você precisa ter cuidado. Se tornar dono do seu próprio negócio não é assim na loucura. Tudo deverá ser sempre feito, levando em consideração a sua própria organização, determinação, a habilidade em comandar pessoas e, principalmente, a disponibilidade de conhecer técnicas e etapas e, principalmente, processos. Antes de embarcar nessa aventura, pesquise e faça planilhas para assegurar a relação de gastos e ganhos, pelo menos, do primeiro ano. Não dá para começar algo que vá trazer problemas ao invés de felicidade. Os brasileiros, conhecidos por sua paixão pelo empreendedorismo, erram bastante nesse ponto. De acordo com dados do SEBRAE, são abertas no país em torno de 1 milhão e 500 mil empresas por ano. Mas 24,4% encerram suas atividades em até 24 meses. Por quê? Porque falta planejamento? Conhecimento dos hábitos de consumo dos potenciais clientes? Entendimento dos concorrentes e prática para lidar com os fornecedores? Esteja certo de que você quer seguir com aquilo. Se questione se está disposto a deixar de lado alguns prazeres da vida para investir seus esforços naquele projeto. Decidido de que é um bom negócio e investimento pessoal, se profissionalize para aquele mercado. Aproveite o tempo livre para cursos de gestão, liderança, empreendedorismo e coaching. E não estou falando de nada caro, mas sim de opções gratuitas, à disposição ou mesmo de custo-benefício excelente, como coaching. No processo de empreendedorismo, o coaching irá ajudar você a melhorar a sua autoconfiança e a desenvolver a coragem necessária para aceitar os riscos e ser forte e perseverante. Você também irá aprender a ouvir e, principalmente, a falar com os outros. Vamos trabalhar o seu otimismo, a sua vontade de vencer e como superar os obstáculos. Um ponto essencial que será abordado durante o seu processo de coaching é a elaboração de metas. Se você for abrir uma loja ou empresa, por exemplo, terá só uma unidade? Ou pretende estar com uma rede em um ano? Daqui 12 meses, onde você quer estar? Traçando esse caminho a curto, médio e longo prazos, você estará muito mais apto a uma trajetória bem-sucedida. O empreendedorismo exige força de vontade para não desistir nos primeiros obstáculos. Qualquer negócio vai ser desafiador logo de cara. É preciso ter persistência, metas definidas e trabalhar duro para conquistá-las. Aí você me diz, ok, Sullivan, eu já entendi o que é empreendedorismo e como eu posso me tornar um empreendedor de sucesso. Mas quando eu devo ir em busca de realizar meu sonho e abrir o meu próprio negócio? A resposta é simples, quando você se sentir preparado o suficiente. Não se deixe levar apenas pelo fato de estar insatisfeito com o seu trabalho atual. Ou não tente abrir um negócio a queima-roupa, já que está com o dinheiro no FGTS porque perdeu o emprego. Não se empolgue com oportunidades de ganho fácil, porque isso não acontece. Empreender exige muita atenção, muita dedicação, muito cuidado e muito, muito conhecimento. Converse com outros colegas que empreenderam. Vá atrás de informações sobre a região onde quer abrir um negócio, sobre seus concorrentes e comece aos poucos. Antes de abandonar a sua carreira de anos, tente unir o empreendedorismo ao trabalho atual. Divida seu tempo e concilie as duas funções. Somente quando estiver consolidado, opte por aquilo que traz mais prazer e retorno. Digo isso porque durante este percurso, você pode se dar conta de que não tem o tino necessário para o negócio ou de que o produto que você escolheu não é o mais indicado. Se quiser desistir, ainda terá seu emprego. E com isso, tempo para recomeçar o planejamento e empreender de um novo jeito e de uma forma melhor. E no próximo bloco, uma reportagem imperdível. Dress Coat, não saia daí. Você não vai se arrepender. Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos O Espaço França conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso Venha conferir Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Foco e Gestão Com que roupa vou trabalhar? Você já deve ter se perguntado isso Ou ainda faz essa pergunta diariamente Eu conheço executivos que só se vestem de preto Para não ter o trabalho de escolher cada dia uma camisa diferente Eu mesmo tenho sempre duas cores de preferência para o meu dia a dia E você logo vai descobrir É o branco e o azul Para mim, é quase uniforme Quer dizer, na verdade, é uniforme Porque essas cores são as minhas preferidas E quando além da preocupação de escolher a roupa Você ainda tem o tal dress code E o que é esse dress code? Em uma tradução livre, dress code ou código de vestimenta Que nada mais é do que a roupa que vestimos No dia a dia para desempenhar a nossa função no trabalho É um fator que faz parte da sociedade E pode ser classificado como uma forma de definir padrões de vestuários Para ocasiões e culturas diferentes Na Inglaterra, por exemplo, no início do século XX, a burguesia tinha uma especificação de roupa para cada período do dia Isso se tornou comum na história da humanidade e se estende até hoje A maioria das empresas costuma adotar essa medida para transmitir uma imagem mais profissional e séria Necessária para o seu crescimento Porém, conforme o tempo passou, alguns lugares estão mudando essas regras em relação a esse assunto Proporcionar um ambiente de trabalho mais leve e agradável está se tornando cada vez mais comum em algumas corporações Uma expressão que surgiu nos Estados Unidos e Canadá Que depois passou a ser adotada no Brasil é o casual day No Brasil, dia casual Podemos dizer que isso significa a liberação de trajes menos formais no local de trabalho Às sextas-feiras, por exemplo Ao contrário dos outros dias da semana, camisa social, paletó e gravata Além de sapatos sociais, não são exigidos dando lugar ao tênis, camiseta e calça jeans Para as mulheres, também é o dia de deixar o traje social em casa e vestir de maneira mais despojada Vamos acompanhar na reportagem que você vai ver a seguir Em um passado não muito distante, entrar na empresa usando jeans, moletom ou uma roupa menos formal Era algo inadmissível Mas os tempos mudaram e hoje, grandes corporações passaram a permitir que seus funcionários Trabalhem com peças mais descontraídas, como camisetas e até bermudas A iniciativa da companhia começou há alguns anos Em 1996, foi feita a primeira revisão no Código de Vestimenta Que acabou com a obrigatoriedade do terno e gravata e permitiu o uso de jeans em qualquer dia da semana Pouco mais de 10 anos depois, o dress code passou por uma nova mudança Agora, não há mais regras O que conta mesmo é o consenso de cada funcionário Uma das gigantes globais de tecnologia A IBM foi uma das companhias que recentemente mudou a forma de lidar com o dress code dos funcionários O Código de Vestimenta ganhou uma nova cara Permitindo que os colaboradores escolham a melhor maneira de se apresentar no trabalho E a IBM, esse ano, está completando 100 anos E uma empresa centenária também tem que ser capaz de se modernizar e de se adequar àquilo que o mercado está fazendo Então, os funcionários entenderam que essa seria uma mudança adequada e nós embarcamos nessa com eles O grande benefício para a empresa é acolher a diversidade Cada um se expressa através das vestimentas aquilo que é Então, nós somos uma empresa que respeitamos muito a diversidade E acolher tudo isso da maneira como as pessoas se vestem faz total diferença Liberação das roupas para os colaboradores vem como forma de apoiar a diversidade Afinal, o modo como cada pessoa se veste diz muito sobre suas ideias, pensamentos e personalidade Eu achei que a ideia de não ter um dress code foi ótima Porque nos dá a oportunidade de ser quem a gente é dentro do nosso trabalho Cria um ambiente onde você permite a diversidade Formas diferentes de se pensar, de interagir, de se comunicar Então, isso tem um impacto direto em produtividade, não tenho a menor dúvida disso É bom saber que eu trabalho em uma empresa que me valoriza Independente do que eu uso no dia a dia para me vestir E sim, valorizo o meu trabalho e meus resultados Eu acho que o engajamento cresceu Todo mundo se sente muito feliz de estar por aqui E aí, que nem do não, eles acabam trabalhando mais e trazendo mais resultado para a empresa A gente acaba retendo essas pessoas porque poucas empresas fornecem esse tipo de benefício E o mais bacana da gente discutir dress code é realmente você pensar com que roupa você é mais autêntico Então, acho que sim, é a roupa que a gente se sente melhor E não pensar sobre dress code é o mais interessante de tudo A corporação está construindo uma nova cultura Fundamental para engajar os funcionários É uma ação importante que reflete em todos os processos da empresa Os colaboradores criam uma nova visão do local onde trabalham E se conectam com os novos valores Não é novidade para ninguém que o Brasil viveu nos últimos três anos a pior recessão de sua história Felizmente, alguns indicadores da economia em 2017 já apontam para o fim da recessão e a retomada Ainda que lenta do crescimento Afinal, os juros estão caindo A inflação está controlada O saldo da balança comercial bateu recorde este ano E até o PIB, segundo previsões do Banco Central e de alguns analistas, deve subir Vamos ver Mas quando se fala de recessão, há sempre um indicador que assusta e muito Que é o desemprego O país já tem mais de 13 milhões e 500 mil pessoas sem trabalho Segundo o IBGE, esse número dobrou em apenas três anos Para se virar na crise, muitas pessoas partiram para a economia informal O trabalho sem qualquer registro ou mesmo apostaram na vida de motorista De algumas dessas diversas empresas que oferecem esse serviço por aplicativo Agora, se as companhias têm limitações para contratar por causa da recessão Será que, de alguma forma, elas podem ajudar quem está desempregado? Nossa reportagem encontrou esse lugar Uma marca que descobriu uma solução inovadora para atacar esse problema E melhor, ajudar quem precisa de um emprego Vamos ver a reportagem? O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo Para conseguir um emprego, é preciso experiência na área desejada e muita força de vontade Usar o tempo fora do mercado para se atualizar Buscar cursos especializados Ou ir atrás de oportunidades Pode ser uma forma de conquistar mais rápido uma recolotação Instituições de ensino e até algumas companhias Já oferecem opções específicas para quem precisa conquistar uma nova vaga Essa empresa promove eventos de graça para as pessoas desempregadas voltarem ao mercado Ela organiza, a cada seis meses, a iniciativa dando força para os talentos A ideia é capacitar as pessoas para que tenham mais chances de voltar ao trabalho A gerente de RH da companhia francesa, que atua no ramo de bebidas alcoólicas Conta que a ideia já existe há algum tempo Há dois anos, quando a crise realmente começou no Brasil A gente percebeu que a gente começou a receber muito mais currículo do que a gente recebia antes A gente já tem um programa aqui na Pernod Ricard de indicação De amigos, de candidatos que os nossos colaboradores conheçam E a gente percebeu que esse número de recomendações aumentou muito E a gente começou a se perguntar Nossa, o país está passando por um momento difícil A nossa estrutura é pequena Então a gente não tinha a pretensão de conseguir absorver todos esses candidatos internamente Mas aquilo começou a incomodar a gente E surgiu a ideia de a gente ajudar de alguma maneira esses candidatos Para selecionar os participantes, a Pernod pede a colaboração dos funcionários Eles indicam amigos, familiares e conhecidos Que estão desempregados e têm interesse em fazer parte do projeto Essas pessoas são convidadas a passar um dia na Pernod Ricard Para conhecer o funcionamento da empresa e seus departamentos Elas também assistem a palestra de RH com dicas para futuras seleções A gente convida parceiros nossos de mercado Sejam companhias de headhunting ou grandes sites de busca de emprego Para ensinar para esses candidatos como eles podem ter uma expressão maior do currículo deles no mercado E como se comportar mais adequadamente nas entrevistas A gerente de RH conta que a iniciativa não traz retorno financeiro para a empresa Mas o feedback positivo motiva a Pernod a seguir com o projeto Então é a maneira da gente contribuir para o país, para a economia Então se você tem mais gente empregada, você tem mais investimento rolando no mercado E consequentemente consumo Então é um ciclo virtuoso, só tende a trazer coisas positivas E o orgulho dos nossos colaboradores em saberem que No momento difícil na vida profissional de um amigo, de um parente, de um conhecido A empresa que eles trabalham deu um suporte para essas pessoas Então gerou um orgulho e a gente fez a nossa parte em termos de responsabilidade social Isso é muito gratificante Com mais talentos no mercado e mais gente produzindo A economia do país volta, aos poucos, a entrar nos eixos O Brasil retoma seu crescimento e, quem sabe, seu lugar de destaque O foco e gestão deste sábado vai ficando por aqui Mas não se esqueça, mande suas sugestões, perguntas e dúvidas sobre assuntos profissionais Se você tem também um relato curioso que aconteceu no seu trabalho Conte sua história para a gente Aqui na tela você encontra os nossos canais no Facebook e Instagram Participe, teremos imenso prazer em responder Um bom dia para você, um excelente final de semana E eu te aguardo no próximo sábado Aqui no Foco e Gestão, na Record News O que é a sua história? 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 A CIDADE NO BRASIL